E pra você não esquecer, é mais um do LP Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moleto com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela A minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moleto com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar É assim, ó Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela A minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moleto E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra você não esquecer